A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Corro pra depressa outro dia ver chegar Então eu corro demais, sofro demais Corro demais só pra te ver, meu bem Se você vivesse sempre ao meu lado eu não teria Motivo pra correr e devagar eu andaria Eu não corria demais Por dentro de tudo que acontece em Franca 77 Áudio, vídeos, dos games e aplicativos A tecnologia a seu alcance Franca 77 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL